Olá, meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar do livro O Jogo das Perguntas da Sextante. O livro tem mais de 291 questões instigantes para você nunca ficar sem assunto. Ele é bem curtinho, acredito que isso numa atividade em grupo fica bem legal, mas aí, para demonstrar as perguntas, aleatoriamente eu vou escolher 5 perguntas para eu poder responder aqui para vocês. Vamos começar. Escolhi a pergunta 151. O que seria pior? Ter que deixar o país e nunca mais voltar ou jamais poder viajar para qualquer lugar com mais de 240 quilômetros de distância de onde você mora atualmente? Acredito que a pior coisa seria jamais poder viajar para qualquer lugar com mais de 240 quilômetros de distância. Na altura do campeonato, deixar o país nunca mais voltar, né? O Brasil. Outro. Um grupo terrorista manda uma mensagem ao presidente de sua terra natal avisando que caso não lhes deem 50 bilhões de reais, eles vão detonar uma bomba no centro financeiro do país. O que o presidente deveria fazer? O que você faria? Bom, o que o presidente deveria fazer, eu não sei, porque o caso de corrupção está enorme aqui. 50 bilhões, eu não sei se teria condições de entregar assim, né? O que eu faria? Primeiro, eu rezaria. Se eu tivesse condições, eu falava para a família, vamos embora daqui. Próxima pergunta. Se o ser humano pudesse viver durante séculos e até as pessoas bem idosas fossem saudáveis e joviais, você iria preferir ter um parceiro velho bastante para ser experiente e conhecedor do mundo ou alguém mais jovem e mais ingênuo que estivesse vendo a maioria das coisas pela primeira vez? Por quê? Gente, eu ficaria com o meu atual parceiro, meu esposo, que ele é mais velho do que eu, um pouquinho, e não, mais jovem não, gente. Não. Próximo. Por uma viagem de uma semana com tudo pago para qualquer lugar do mundo, você estaria disposto a arrancar as asas de uma linda borboleta? Não. Tem aqui em casa afirmativo, já é não, viu? E a próxima pergunta, aí, última. Se você morresse hoje à noite, o que mais se arrependeria de não ter dito a alguém? Que bem iria fazer dizer isso a essa pessoa agora? Gente, é complicado isso, porque, né? Ter dito a alguém, não tem arrependimentos assim, não. O que eu posso, o que eu poderia me arrepender de não dizer mais que eu amo, assim, as pessoas, ser tão expansiva, mas hoje eu sou mais reduzida, porque, né? Dizer, sei lá, eu não posso dizer, aí, pô, né? Fica mais assim. Mas, não tem arrependimentos. Tinha pra dizer, eu já disse. Se eu não disse, se eu não disse, tchau. Bom, é isso. Aproveitem. Quem quiser fazer, é só comprar o livro, testar com os amigos, os familiares. Cada um tem uma resposta, então é bem divertido. Tchau.